Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim trazer um top que vocês me pedem bastante, vocês me perguntam bastante que é sobre máscaras que tratam as pontas dos cabelos, máscaras que deixam as pontinhas bonitas, né? Esse vídeo foi até sugerido por uma de vocês, que eu esqueci o nome agora, que eu sou bem ruim de nome, mas eu vou deixar aqui Muito obrigada pela sugestão de vídeo, eu tô sempre olhando todas e trazendo aqui pra vocês Então eu selecionei aqui umas 5 máscaras que deixam as pontas dos meus cabelos bem bonita E eu espero muito ajudar vocês com esse vídeo, não esqueça de deixar aquele likezinho aqui pra mim e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Agora vem comigo! E a primeira máscara que deixa o meu cabelo bonito, da raiz até as pontas é a Cresce Cabelo da Foreverlis Essa máscara aqui, ela trata o meu cabelo desde o couro cabeludo até as pontas Ela pode ser aplicada no couro cabeludo, eu aplico e o meu cabelo não fica oleoso sem nenhum problema Ela é muito cheirosa, ela é branquinha, olha, é consistente, mas ela vai escorregando do pote, olha, se você deixar ela viradinha Esse daqui já é o meu segundo pote, eu amo essa máscara aqui porque ela é muito boa Ela ajuda no crescimento saudável dos fios, ela contém a biotina, vitamina A, ceramidas, depantenol, não deixa o cabelo nada oleoso e as pontas Fica um escândalo de linda Ela é muito boa essa máscara, é liberada a low pool, ela é muito boa mesmo, por isso que eu amo essa máscara aqui E ela é indicada para tratar desde o couro cabeludo até as pontas E a segunda máscara que é a minha queridinha e não é novidade pra ninguém É a Cavalo Forte da Haskell Essa máscara aqui é uma máscara incrível que deixa o meu cabelo um escândalo As minhas pontas ficam lindas Ela trata literalmente as minhas pontas Ela é branquinha, consistente, é bem cheirosa Esse daqui também é o meu segundo pote porque eu gosto bastante É uma máscara que é liberada low pool Ela contém na sua composição a biotina, a panthenol, a queratina Ela não deixa o meu cabelo com aspecto grosso de reconstrução Ela dá uma pegada de hidratação, deixa o meu cabelo aveludado, lindo, incrível Tem um pH 3,5 Então ela deixa o meu cabelo bem seladinho, as minhas pontas bem seladinhas, muito bonita Deixa o meu cabelo bem tratado Eu amo demais essa máscara E a terceira máscara que as minhas pontas agradecem é a hidratação de coco da Salon Line Meio liso, a que fala, olha, que hidrata profundamente do comprimento até as pontas Olha, não vai focar, mas ela é uma máscara que deixa as pontas bem tratadas O cabelo fica muito bonito, literalmente com essa máscara aqui Ela tem um cheiro delicioso Ela é assim, olha, branquinha, consistente Tem um cheiro de coco Mas é um cheiro de coco perfumado Que deixa o cabelo cheiroso, muito bonito Ela é liberada low pull É uma máscara muito boa e também é baratinha Olha, eu paguei R$10,99 Então ela é uma máscara boa e barata Que vale a pena pra tratar as pontas dos nossos cabelos E a quarta máscara é a Nano Cristalização da Forever Lins Que é uma máscara que hidrata profundamente Ela deixa as pontas super hidratadas Muito macio, ela deixa o cabelo Ela vai lá no córtex capilar tratando profundamente Ela é muito boa, bem cheirosinha Ela é meio consistente, não é tão consistente Ela é muito boa, é branquinha O cheiro dela fica no cabelo Ela é uma máscara que vale a pena Ela tem o seu pH 4 a 4,5 Então ela vai selar bem as cutículas Vai selar as pontinhas, deixando o cabelo muito bonito É uma máscara que é liberada low e no pull Então ela vale super a pena E a quinta e última máscara, mas não menos importante É a Coquetel Capilar Espanhola da Love Potion Que é uma máscara nutritiva Ela é aquele tipo de máscara que trata do comprimento até as pontas Deixa o cabelo incrível, muito lindo Ela tem um cheiro de uva maravilhoso Ela é assim, olha, branquinha com essa cor de uva Tem um cheiro literalmente de uva, gente Muito bom Ela deixa o cabelo com esse cheirinho gostoso de uva Ela deixa o cabelo muito lindo Eu amo essa máscara aqui Meu cabelo ama máscaras nutritivas Ela é totalmente liberada para as técnicas low e no pull O seu pH é 4 a 5 Ela é uma máscara que sela bem as cutículas Assim deixando as pontas bem bonitinhas, bem seladinhas Ela contém o óleo de semente de uva, manteiga de karité, depantenol Tem dessa máscara na loja Mukirana Beauty Que eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês Se vocês quiserem estar adquirindo Então, essa máscara aqui também deixa as pontinhas muito bonita Então, essas foram as máscaras que eu selecionei hoje pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam daquele likezinho aqui pra mim E de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau